Finalmente engatamos nas análises e chegamos à poderosa ilha de Númenor. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Depois de passarmos pela introdução, episódios 1 e 2, chegamos finalmente ao episódio 3. Inezita, o que veremos nesta análise? Olá, Tolkien Talkers! Olá, pessoal! Quem diria que estaríamos de volta tão rápido, não é mesmo? Pois é, estamos aqui para analisar o terceiro episódio da série Anéis de Poder, o terceiro episódio da primeira temporada, onde conhecemos a ilha de Númenor. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações. Não se esqueçam que também podem deixar um valor de mais um obrigado e que também podem fazer parte da nossa membership. Pois é, César, é aqui que vamos observar a grande diferença na direção de Juan Baiona para a direção do britânico Wayne Sherribe. Ele será o diretor dos episódios 3, 4 e 5 e depois irá retornar no oitavo e último episódio para fechar a temporada. Não é que Wayne Sherribe seja ruim, nada disso, mas definitivamente não é um diretor de cinema, muito menos do calibre de Juan Baiona e do seu olhar artístico. Agora que vimos a ficha técnica, vamos então ao enredo. Arundir foi capturado e é forçado a trabalhar como escravo para um grupo de orques que está mantendo muitos cativos das Terras do Sul. Este tipo de prática dos orques, ou seja, de implementar a escravidão, é muito citado nos livros, tanto em O Silmarillion quanto em O Senhor dos Anéis. Homens e elfos estão tendo que construir grandes túneis na Terra, devastando assim regiões inteiras. A série é certa ao não deixar os orques expostos à luz do sol e o estilo de tenda ousada ficou muito legal, ficou com um jeitão órquico de coisas remendadas e mal feitas. Pode parecer básico, mas os orques de Peter Jackson e O Hobbit corriam pilhados perseguindo os anãos na fuga dos barris como se o sol não estivesse a pino. A maquiagem dos orques é espetacular, no mínimo tão boa quanto da trilogia de O Senhor dos Anéis. Tudo ali é efeito prático, com próteses, o que traz textura e veracidade. Os orques são leais ao seu líder, chamado por eles de Adar, que quer dizer pai em élfico. Inclusive, este é o nome do episódio, Adar. Ali no campo de trabalho, Arondir encontra seus amigos elfos e vê com horror como os orques estão organizados e focados em algum objetivo obscuro. De todos os diálogos que temos entre os elfos nesta vala, só se aproveita a última cena, quando Arondir coloca a mão numa árvore e pede desculpas em élfico por ter de a derrubar. E é aqui que a coisa fica mais estranha. A melhor parte do roteiro, esta cena, pelo que tudo indica, não estava nele, mas foi sim ideia do próprio ator nos set de filmagens, do próprio Ismael Cruz Córdoba. Os elfos revoltam-se, mas a tentativa fracassa. Temos, inclusive, é um tipo de um grande lobo maligno da raça dos orques que ataca os elfos. Os orques são citados em muitas obras de Tolkien. Pelo menos as cenas de luta de Arondir são muito boas e cheias de movimentos de capoeira, o que plasticamente funciona muito bem no ecrã, na tela. Tanto Arondir quanto o ator que o interpreta, Ismael Cruz Córdoba, são, sem dúvida, o ponto forte do episódio e da série até aqui. Após uma derrota, Arondir observa a chegada do personagem, Adar, e com ele, o episódio encerra-se. No plot de Galadriel, temos que a elfa entrecena acordando assustada no navio que a resgatou com Haubrand do meio de Belégaer, o Grande Mar. Eles conhecem o Convés e os marinheiros. Tudo é muito bonito e rico em detalhes. Conhecemos a capital de Númenor, a cidade de Armenelos, que não foi sequer nomeada na série. O CGI da cidade é brutal de lindo. O local possui muitas estátuas gigantescas que ecoam as Argonaf, de A Sociedade do Anel. Isto é mais invenção da série do que uma descrição dos livros, mas aqui eles acertaram em cheio, pois tudo indica que seria exatamente assim. Ou seja, aqui o Prime Video usou Minas Tirith como base e pensou de maneira retroativa, o que foi um golaço. Em todo o caminho percorrido pelo barco, temos estátuas de muitos reis, rainhas e personagens importantes da história Númenoriana. Além disto, figuras sagradas de Ossilmarilien, como os Valar Ulmo e Havana, possuem grandes monumentos perto do centro da capital do reino. A principal destas estátuas é a imagem titânica de Earendil, pai de Elurus, o fundador do reino de Númenor. Elurus viveu 500 anos e era irmão gémeo de Elrond, o meio-elf. Os meio-elfos desta família podiam escolher a qual povo desejariam pertencer, se da parte mortal dos homens ou imortal dos elfos. No ombro da estátua de Earendil, há um pássaro, que na verdade é uma representação de Elwing, a sua esposa, em forma de ave branca. A cena do porto é muito, muito bonita e tem um ótimo design de produção. Navios, barquinhos, pessoas, animais, mercadorias, tudo dá vida ao lugar. A grande cidade é completamente feita em pedra, especialmente branca, mas com muitos adornos em dourado e azul. Além disto, há muitas tapeçarias, detalhes vermelhos e muitos emblemas do sol. Isto é uma referência aos primeiros homens da Terra-média, que, na mitologia de Tolkien, acordaram com o raiar do sol. Já os elfos são o povo das estrelas. Galadriel vai dando todo o setup para quem não é leitor da obra, ou seja, funciona como um NPC de videogame que vai te explicando o básico. Ela sai falando da ilha e do povo que ali vive. Conta que no passado, na Primeira Era, um grande grupo de homens lutou ao lado dos elfos contra Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. Estes homens eram antepassados dos Númenorianos, que posteriormente habitaram a ilha que agora eles estão. Galadriel indica que elfos e Númenorianos trataram-se como irmãos por séculos, mas que algum tempo os elfos não eram mais bem-vindos ali na ilha. Porém, ela não sabia o motivo da ruptura entre os povos. Halbrandt é muito curioso sobre tudo o que Galadriel conta, e faz às vezes do espectador médio que precisa ser ambientado. Se por um lado isto é bom, pois traz muito conteúdo dos livros para a série, por outro lado é ruim pela forma escolhida, que é extremamente preguiçosa e reducionista. Um bom prólogo em flashback não só seria mais bonito como agradaria em muitos consumidores cativos da Terra-média. Aqui a série peca duplamente, primeiro por entregar muita informação junta em um curto espaço de tempo, e em segundo por não usar um aporte visual no processo. Vemos que Halbrandt se interessa pela forja de metais nos níveis inferiores da cidade. Um plano aberto leva-nos ao topo da cidade, para a área onde está a rainha regente Miriel. Temos uma grande árvore branca no pátio, que é em forma de quilha, que é também uma referência clara à arquitetura de Minas Tirith, idealizada por Tolkien em O Senhor dos Anéis. Tudo é grandioso, com o que é egípcio greco-romano, de ostentação e grandeza. Muitos elementos marinhos, como escamas, estão presentes nas roupas e em detalhes de todo o tipo no cenário. Visualmente, Númenor, pulsa, beleza e poder. Temos um diálogo despropositadamente ríspido entre Galadriel e os líderes reais. É o tipo de coisa que não ecoa em nada os livros. Na verdade, até vai contra eles. Galadriel diz que não se sabe porque é que os Númenorianos cortaram relações com os elfos. Bem, se todos fossem sem educação como ela, temos aqui a nossa resposta, não é mesmo? A rainha diz para Farazón, que é o seu conselheiro, fala mais sobre este capitão. Então Farazón responde que o seu nome é Elendil, nascido de linhagem nobre. Bem, Elendil não é apenas nobre. Ele é basicamente primo da rainha, com sangue tão real quanto o dela. Pois ele era descendente da casa dos senhores de Andúnia. Então falam do filho de Elendil e corta para Isildur como um cadete aspirante. No barco, ele ouve uma voz feminina chamando-o da ilha, como um tipo de sussurro. Esse mistério foi levado para a segunda temporada. Toda cena do mar é descartável, tanto do ponto de vista de conteúdo quanto de diálogos, tudo muito vazio. Serviu apenas para mostrar cenas bonitas. Conhecemos a irmã de Isildur, personagem inventada para a série, e há uma menção do irmão deles ser uma pessoa chata. A referência é para Anárion, que no futuro será rei de Minas Tirith, na Terra-média. O episódio inteiro é um setup muito lento. Elendil é interrogado pela rainha, e nisto temos a explicação da árvore branca, da ligação de Elendil com os elfos de Valinor, e outras informações do livro, mesmo que encaixados de forma torta. Em outra cena, Elendil e seus filhos gastam um tempão de tela para falar um monte de coisas inventadas para a série. Mesmo ao final da temporada, esses diálogos ainda permanecem sem conexão. Galadriel foge de dois guardas, sendo que nem sabíamos que ela estava sob algum tipo de vigia. Afinal, ela não tem como sair da ilha, e concordou em aguardar alguns dias antes da sua partida. A cena não faz qualquer sentido. Os diálogos que vemos a seguir entre Elendil e Galadriel são secos e cheios de clichês. Nem mesmo a inserção da fala élfica ajuda no processo. Elendil e Galadriel vão até uma tal Casa do Saber, e lá observam Elros e Elrond numa tapeçaria. É uma ótima ideia que acrescenta àquele setup inicial do episódio. Eles descobrem então que o símbolo de Sauron, na verdade, é um desenho da área sul do mapa da Terra-média. Albrand e Galadriel encontram-se numa espécie de cadeia. E lá vemos uma estátua da Maia Uinen, a Senhora dos Mares, o ser sagrado mais amado pelos Númenorianos, pois ela protege os marinheiros. Galadriel e Elbrond têm um diálogo maluco sobre ele ser rei. O plot de Númenor, apesar de ser muito bonito e cheio de referências aos livros, quase não adapta, de facto, os livros, mas sim cria algo novo. Por fim, temos um refresco com o plot dos pés peludos, com um tipo de ritual de música sobre a passagem das estações e a migração de seu povo. Tudo é inventado, mas que faz sentido com o que se espera dos hobbits. O estranho tem uma interação com os pés peludos e, apesar do tempo de tela, não há muito o que se tirar dali. Ele apenas ajuda na migração da família de Nuri. Para concluir, temos então que nos dois primeiros episódios tínhamos um peso visual muito grande, o que fazia com que o roteiro confuso passasse em todo o conjunto da obra. Aqui, no terceiro episódio, apesar de toda a grande beleza de Númenor, o roteiro começa a afitar todo o tipo de problemas, em especial para quem conhece a obra. É neste episódio em que os leitores precisam de decidir se continuam ou não a acompanhar a série, pois fica aqui, de facto, evidente que os anéis de poder comprimiu a linha temporal de uma forma que começou a causar anacronismos gritantes. Além disto, o roteiro está a mudar o pouco de enredo que tínhamos nos apêndices do Senhor dos Anéis. Aqui, o leitor médio e avançado precisa de ignorar aquilo que sabe dos livros e deixar-se levar pela fanfic, pois, caso contrário, fica, de facto, impossível de acompanhar. Esta série foi pensada para um público geral e não para os leitores. Agora, no terceiro episódio, vemos que, de fato, a Anéis de Poder é uma grande produção e com muito investimento. Porém, o roteiro optou por pegar apenas alguns temas toquinianos como base e tocou uma história completamente nova e diferente dos livros. Sequer dá para chamar de adaptação, é uma terceira coisa. Repetindo, o público desta série, dos Anéis de Poder, não é o público leitor, infelizmente, mas sim uma massa global que busca por entretenimento ambientado em fantasia. Quanto ao episódio, as músicas são lindas, os cenários também, tudo em Númedor é muito chique, faz sentido, é grandioso, os monumentos, as cores e os símbolos. Aarond salva seu plot basicamente com uma cena não ensaiada, mas sim que ele inventou, e os pés peludos tem aquele carisma doce dos hobbits. Já os diálogos, em especial do plot de Galadriel, que deveriam guiar a série, são uma completa salada. A minha nota inicial para esse episódio era nove, mas agora eu desço para sete. Então, episódio 1, nove e meio, episódio 2, oito, episódio 3, sete. E você, Inesita, mantém a sua nota? Eu, na altura, dei oito e meio, até tinha gostado mais deste episódio do que dos anteriores, porque, na verdade, o facto de ver Númenor no ecrã me deixou muito, muito entusiasmada, mas, agora que já vi o episódio algumas vezes, eu cada vez gosto menos dele, então, agora dou-lhe um sete e meio. E é com isto que encerramos a nossa crítica ao terceiro episódio da série, por isso, já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo a vossa opinião, sigam-nos, deixem também aqui em baixo um valeu demais ou um obrigado e façam parte da nossa membership. Por hoje, ficamos por aqui, vemos o próximo vídeo e um grande beijinho. Nos vemos o quanto antes na análise do episódio 4, que marca metade da série. Espero que tenham gostado deste TT, deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto